Um copinho de água não se nega, tá amigo? Não se nega, né? Não se nega. Obrigado, mano. Olha quem tá ali, ó. Olha pulando ali, ó. Olha, olha. Peguei! Não, merece por quê, Rico? Ah é, véi? No dia da parópia, você ficou lembrando tudo. Tirou a fazenda falando a farofa, todo mundo. É isso, minha gente. Ai, gente, ó. Tá procurando aí. Gente, a gente tá aqui, ó. A gente tá ajudando o Biba a procurar apartamento. É, gente, quem quiser namorar pro Biba, ele quer também namorar pra ir pro pai de novo. Pra depois acabar o namoro e poder ir para as coisas. E depois ir pra ir, né? Pois é, né? Tá ouvindo isso? Ela tá quietinha, essa mãe quietinha. Acabou o errado. O que é que é isso? Acabou! A mãe dele tá aqui. Adora! 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 Poxe! Calcou pra mudar, com a maca alguma coisa? Tá vencendo aqui, ó. Tá vencendo aqui, ó. Pode ficar melhor. Sem certeza. Ô, Lucas, e aí? Team Rico ou Team Bill? Poxa ali? A gente vai pegar um papel da macificada! Ahhh! Se a gente vai pegar o meu irmão e a tua mãe tá lá por aí, ó. Olha lá. Tá aproveitando tudo, Rico. Sua mãe e a minha mãe. Olha lá, ó. Tá aqui ó, ó. Calcou pra usar, ó. Tá no tricotinho. Ah! Opa! Homem! Chemical Homem! Meu irmão! Eu tô indo embora, mas meu irmão vai ficar aí, tá? Vão morrer! Lula aí, tá? Não, não! Não! Não, não! Banda a mulher de mim! Banda a mulher de mim! Obrigado.